A ideia é a gente mostrar quais são os três discos que a gente consegue cortar MDF sem necessidade do uso do riscador. Legal. Ou seja, a gente tem o disco vermelho, alternado, dente de piranha e tal. A gente tem também o disco cromado e o disco côncavo. Côncavo. Isso, o disco côncavo é o famoso disco para corte de MDF de eucalipto. Eucalipto. Mas que na realidade ele corta qualquer MDF, mas se sobressai, mostra uma diferença muito grande em relação a qualquer concorrente. quando se corta MDF de eucalipto. É o disco homologado, testado pela Duratex, né? E esse é o disco que a gente recomenda para corte de MDF de eucalipto que dá maior produtividade. Bacana. Esse disco que eu vou usar você pode me dar aqui? Sim, vamos lá. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar liberdade, eu vou fazer a troca do disco aqui. E aí o seguinte, né? Vou aproveitar e mostrar o quanto que é simples fazer essa troca. Então, professor, esse aqui é o disco côncavo. Ok. Então, esses são os três discos que eu consigo utilizar para cortar MDF sem a necessidade do uso do riscador. Ah, tá. Então, eu tenho o alternado famoso dente de piranha vermelho. Legal. O alternado cromado. Nossa. Também dente de piranha, também alternado. E o disco côncavo, que é o disco para corte de MDF. Deixa eu ver se dá... Vamos ver aqui. Consegue pegar aqui, Dei? Aqui, ó. Só para a gente pegar os dentes. Pegou. Legal. Isso. Isso. Bacana. Então, é só perceber o seguinte, que existem dentes específicos que vão fazer esse corte e tem suas características. Esse aqui realmente é um dente bem diferente, né? É, inclusive até a quantidade de dentes que tem nele, que é bem espaçado, tá? E é um disco que ele vai ter mais saída de material. Bacana. E eu queria mostrar, professor, onde que é essa tal concavidade, né? Por favor. Onde que é esse disco côncavo? Na realidade, isso aqui só muda o tamanho, né? 250, isso aqui é 300. Nossa, olha isso aí. Mas a concavidade está aqui, o que é chamado do peito do disco. Ah, o dente. É, aqui nesse peito existe uma concavidade, né? Deixa eu mostrar aqui. Mostra no detalhe ali, ó, que é importantíssimo, né? A questão do côncavo. Aqui, olha só esse detalhe aqui assim, ó. Ele tem um desenho negativo, né? É, além do dente ser negativo, ele é côncavo. E é bem diferente mesmo. É bem diferente. E fora aquela característica que eu gosto muito, que ele não faz barulho. Conseguiu pegar? E aí E aí E aí Amém.